Olá, eu sou o Jason aqui de Manaus. Primeiramente quero parabenizar o Heitor pelo excelente material que tem oferecido àqueles que estão iniciando na música e àqueles que querem aprimorar o que já sabem. Eu possuo 4 revistas e 2 DVDs da Massimus. Confesso que me tornei fã desse trabalho. A dedicação, a forma como o Heitor ensina são coisas maravilhosas, coisas que você não encontra por aí. Eu recomendo a você que está iniciando na música e que procura, tem procurado na internet, meios de aprender, material de excelente qualidade, mais uma vez eu digo a você, você não vai se arrepender.